E aí galera, beleza? Que fala que é Guarino? Estou aqui para trazer para vocês um pouquinho do meu cachorrinho de estimação. Ele é bem bonitinho, bem fofinho. Ele tem dois anos de idade. Ele é bem pequenininho ainda. E olha só como é que ele é bem bonitinho, para vocês verem. A raça dele é Yorkshire. Para mim é uma das raças mais fofas, na minha opinião. E eu considero ele como meu irmão. Porque como eu não tenho, ele é meu irmãozinho, você não acha? Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.